Tá gravando, parça? Tá gravando? Ah, ah Foi pra favela, bebeu, ficou louca A mãe procura a noite toda No condomínio a Maria Eduarda Lá na favela ela é a marihuana Dentro de casa ela é mal comportada Ver os vagabundo ficar sem vergonha Aí cê não tem vergonha não, né, porra? Vai, senta no pau cachorra Quica no pau cachorra Vai, senta no pau cachorra Quica no pau cachorra Vai, senta no pau cachorra E aí seus heróis Tudo bem com vocês? Bom, eu penso pra você que é novo aqui no canal Mano, baixar um pouquinho a tela Clicar no botão vermelho Escrito inscrever-se Pra estar fazendo parte Dessa família que está Cada vez mais crescendo Então já deixa o seu like aí porque ajuda demais Você deixar o seu like E vamos parar de enrolação e já vamos lá começar o vídeo Mano, essa semana passada Praticamente todos os dias Estavam tendo prova pra mim E meio que foi uma semana inteira Vivendo no cagaço Porque eu sou aquele tipo de pessoa Que pode estudar o dia inteiro Mas que absorve pelo menos 5% E isso no caso não é nada Porque a pessoa passar o dia inteiro estudando E absorver 5% só por Deus Mano, eu lembro que tinha uma professora De uma escola lá que dava aula pra mim E que ela chegava do nada na sala E falava que iria ter prova Aí pensa comigo Se eu sou burro estudando Imagina sem estudar É um desastre total Eu sou aquele tipo de pessoa Que chega na hora da prova dar um branco E olha que eu estudo Mas não é comum uma coisa dessa Não é comum E olha que quando eu vou estudar pra prova Eu nem fico mexendo no celular Mano, eu estudei numa escola Em que tinha um tal de provão Meu amigo Você queria ver Nequinho começar a chorar Era falar desse tal de provão Eu vou explicar melhor O que era esse tal de provão O nome já diz tudo Provão Algo muito grande Nada mais era do que várias matérias Juntas Em uma prova só Eu não lembro direito Mas sempre caia a geografia Ciência, história, português e matemática Português e matemática Era o que o povo mais cagava Eu lembro que nesse provão Tinha pelo menos umas 30 questões Não, não, não Mas pensa comigo Se uma pessoa já sofre pra fazer Uma provinha de matemática Que é de 5 questões Imagine 30 Eu tenho dor de uma pessoa Que vai prestar vestibular Vai tentar passar no Enem Mas lógico que a pessoa Vai estar lá no Enem Com objetivo, né E também não é fácil Você ir lá fazer uma prova do Enem Porque o bagulho deve ser difícil pra caralho Mano, pelo que eu vejo As pessoas falando aí O bagulho deve ser mais difícil Do que pegar a bolinha do seu Zé Eu lembro que Quando os professores falavam Que iria ter essa prova Tipo, eles avisavam um mês antes Tá ligado? Pra o povo começar a estudar Mas só que o pessoal Você acha que eles iam começar a estudar Há um mês antes Só pra conseguir passar na prova? Que enfim Nós é radicora E nós começava a estudar Faltando um dia Pra começar a prova Mano, mas você quer ver O aluno fica feliz É o professor falar Que a prova vai ser com consulta Mano, quando o professor já falar isso Eu já começo a cagar de felicidade Mas tem alunos Que acham que professores são boos Esse dia eu tava fazendo a prova lá na escola E eu percebi que a gente Contou pelo menos seis negros Do lado de uma menina O que você acha que eles vão fazer lá? Bater papo não era, né? Aí já aconteceu isso comigo Era bem no Saresp, tá ligado? Só pobre mesmo que faz Saresp, né? Porque eu acho que escola de rico não tem A não ser que tenha Mas são poucas escolas que tem Saresp Então, foi no dia da prova do Saresp Mano, tinha um moleque lá Que ele era mó inteligente Mas só que eu não conversava muito com ele E no dia do Saresp Faltou pelo menos quatro moleques Que eu conversava Aí pensa comigo De onde eu iria fazer a resposta Prontar pra mim Aí o moleque que é muito inteligente Foi sentar lá na... Ponto que pariu Tá na primeira fileira Só pra bober a resposta do moleque Aí vocês acham que eu sou bobo? E olha ainda que eu disfarcei Coloquei a touca Pro professor não perceber Mas o professor ele tem um radar de coisa errada Porque você pode perceber Que se o professor tiver meio atento É que vai acontecer alguma coisa errada Em dia de prova o professor fica até com o cu formigando Pra pegar neguinho copiando Aí tipo, eu tava sentado lá Toto suado Aí o professor chegou em mim e falou bem assim Tá pra... Tá pra... Oxi Gabriel, pode voltar pro seu lugar Você acha que vai copiar do Henrique? Você tá louco? Pode voltar pro seu lugar Hum, cabra safado Aí eu voltei pro meu lugar Fiquei suave Tirei uma nota até boa E é isso aí rapaziada Até chegando ao final de mais um vídeo Como eu estou de férias Eu vou ter mais tempos livres Para gravar e editar Então já deixa o seu like aqui Demonstrando que você quer mais vídeos extras Que eu irei fazer o possível Pra me trazer mais vídeos aqui pro canal É isso aí mano Eu espero que com este vídeo Eu tenha alegrado pelo menos 1% do seu dia E é isso aí Falou Valeu E fui I'm spending all of my dough I'm spending all of my cash All this money that I ever had I put that shit on my...